Boa noite, sejam todos bem-vindos a Redenção Igreja, privilégio estar com vocês de forma online, Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e a gente está muito feliz que você está conectado e o meu desejo é que onde quer que você esteja, você seja alcançado por redenção, por misericórdia, por amor de Deus, tá bom? Eu quero ler um texto da palavra, Salmos 9, versículos 1 e 2, eu te louvarei Senhor de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste, por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, meu desejo é que você cante com todo o seu coração e que você adore o Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores e que essa noite seja uma noite incrível, Deus te abençoe. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tua escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, no calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é solumoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, no calor neste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é soltoso, me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizendo que sou grato, me derramar, dizer que é soltoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te amo, meu desejo essa noite é que você cante sobre o amor, esse amor incondicional, que é amor de Deus por nós, Ele te ama e por amar tanto, Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, vamos todos juntos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim. O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar, não posso encontrar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar-lo, merecer-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O ousado amor de Deus Traz luz para a sombra Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra Traz luz para a sombra Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Cante O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Cante isso em casa Onde quer que você esteja Onde quer que você esteja Cante isso Só pra me encontrar Não posso comprar 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 Mesmo assim Se entregou O impressionante Infinito e ousado amor de Deus Jesus Jesus te ama Onçado amor Onde quer que você esteja Onde quer que você esteja Cante comigo agora Vamos lá Eu me rendo Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Pra viver Eu me rendo aos teus pés Eu me rendo aos teus pés Vamos todos juntos Do início A ti eu vou clamar, Senhor Cantemos juntos A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim e pra você Preparado pra mim e pra você A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu refúgio Onde encontro meu refúgio Eis-me aqui Eu me rendo aos teus pés Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos do Senhor Eu me lanço Aos teus braços Onde encontro Eu me lanço aos teus braços Pela redenção Do nosso país Pelo projeto Pela igreja Pelos trabalhos assistenciais Quero agradecer a você Que tem doado Tem contribuído Pro trabalho que nós estamos realizando Eu agradeço a Deus E agradeço a você Que tem contribuído E desafio a você Que não contribui ainda Com a redenção Pra que você contribua Pra que o projeto redenção Que é gratuito Continue alcançando pessoas Pra que os nossos projetos De internet Possam alcançar mais pessoas Pra que Os nossos projetos assistenciais Os projetos de evangelização Na rua Na cidade Possam acontecer E os nossos encontros Presenciais também Que já vem acontecendo Possam ser Extremamente abençoados Com a sua presença E com o seu apoio E com as suas orações Então tá aí o nosso Pix Pra você fazer o seu depósito Que Deus abençoe sua vida Eu queria te convidar Pra ler o texto Este Salmo Fala muito ao meu coração E eu gostaria de convidar A ler esse texto Que é o Salmo de número 116 Nós vamos ler Dos versos de número 1 a 7 E nós vamos falar um pouco Sobre alguns dos temas Incríveis que esse Salmo Traz pro nosso coração Nesses dias difíceis Amo o Senhor Porque Ele ouve a minha voz E as minhas súplicas Porque Ele inclinou pra mim Os Seus ouvidos Eu vou invocá-lo Enquanto eu viver Laços de morte me cercaram Angústias do inferno Se apoderaram de mim Caí em tribulação e tristeza Então invoquei o nome do Senhor Ó Senhor Livra-me a alma Compassivo e justo é o Senhor Nosso Deus é misericordioso O Senhor vela pelo simples Eu achava-me prostrado E Ele me salvou Volta minha alma ao teu sossego Pois o Senhor tem sido generoso Pra contigo Esse texto fala de um sentimento Muito forte Muito poderoso Sobre o qual muitos de nós Vivenciamos nesses dias Temos falado sobre a ansiedade Que é um sentimento extremo Em relação a uma realidade Exterior a nós Que nós estamos vivendo E esse sentimento Que claro É dentro de nós Ele tem uma força De devastação De preocupação De dores Que nós não somos capazes De controlar muitas vezes No entanto A angústia Que é um sentimento Muito parecido Ou de origem Da ansiedade Ela é uma ausência Ela é uma estreiteza Um aperto Ela é uma redução do espaço Ou do tempo Como nós sentimos É uma carência Sabe? E a angústia É um dos sentimentos Que nós sentimos Quando a ansiedade Cresce Sabe? É um estado De ansiedade Que nos gera Esse estado De ansiedade Nos leva a uma angústia Uma inquietude A um sofrimento A um estado De tormento E o salmista Diz que a alma dele Entrou em angústia E talvez você Que está hoje Nos ouvindo Ou participando Desse encontro Esteja sentindo isso Que você está vivendo Num lugar Onde você não cabe Onde não era Para você estar vivendo E o sofrimento Ocupou o espaço E o tempo Da sua história Foi isso que aconteceu Com o salmista No salmo de número 116 116 E ele diz Laços de morte Me cercaram Em primeiro lugar Eu queria te chamar A atenção Sobre Que esse texto Esse salmo Essa canção Ela fala Sobre um amor Que liberta Que nos liberta Da angústia O amor Que nos liberta Da angústia E em primeiro lugar Ele nos fala Sobre laços de morte O salmo Ele não limita O fato De que Laços de morte E Queria te dizer Que a psicanálise No começo Do século XX Estava traçando Alguns dos Alguns das imagens Que ocupam A mente Os sonhos Daquele que se sente Angustiado E são coisas Retorcidas Uma distorção Da realidade Uma realidade De opressão Muito Esmagadora Da qual Nós podemos ver Um livro chamado Angústia De Graciliano Ramos Que expressa Todo esse sentimento Do começo Do século Está no seu livro Mas esses São alguns Dos sentimentos A morte Se apresenta Como um protagonista Como é Quando é que nós Nos apresentamos Como pessoas Que de ansiosas Que nós estávamos Para que a realidade Fosse diferente Da que ele é Nós nos tornamos Pessoas que Agora nos sentimos Cercados Tomados Por laços De angústia Olha o que Versículos 3 e 4 Que são os versículos Que nós vamos meditar Nesse tempo Nos dizem Laços de morte Me cercaram E angústias Do inferno Se apoderaram de mim Que laços de morte São estes Quando nós Descobrimos Que as nossas Escolhas E os nossos Enganos Acabaram Por nos cercar E nós já não Conseguimos fugir Desses enganos E dessas Escolhas ruins E agora Nós estamos tomados Por todos Esses sentimentos Quando nós Vemos isso Nós passamos A sofrer E Como Angústia É uma ausência Nós Nós sentimos Que Nós estamos Cercados Mesmo E que nós Estamos tomados Tomados Pela ausência Laços de morte A morte É a ausência É a não vida Nós estamos tomados Pela ausência A ausência Está Por todos os lugares Onde nós olhamos Né E mais Quando nós estamos Cercados Nós não conseguimos Nos libertar Para onde nós Olharmos Existe Um cerco E um cerco Segundo o texto Nos diz Um cerco De morte Ou seja Não existe esperança De uma vida Melhor Da que eu estou Vivendo Nós estamos Num momento No nosso mundo E no nosso país Onde as pessoas Estão sofrendo Muito No mundo Há uma crise Sabe Nada é certo Quando a gente Chega em casa O sentimento De muitos É que nós Estamos seguros E que a vida Está de verdade Sob controle Mas de verdade Quando nós Tomamos conhecimento Da angústia E da morte Que está Que esteve ao redor De milhares Milhões de pessoas Quando a morte Nos cerca E a morte Está ao nosso redor Nada novo Nasce Nós não vemos novidade A vida Não se renova E talvez você Que esteja vivendo Sentindo Experimentando Essa angústia Sabe Talvez você esteja sentindo Que não tenha nada De novo Nascendo E talvez até você Sinta que nada novo Ou nada Vai sobreviver Melhor do que nada novo Nada vai sobreviver A esse tempo difícil E você olha e diz Olha Tudo vai perecer Quando a gente Está vivendo Uma Num pós-pandemia Que nós nunca vivemos Numa situação De grande aflição Sabe Nós Nós sentimos Mesmo Que O que eu conhecia Como vida Anteriormente Morreu A vida Agora Não existe mais Não a vida Como nós a conhecemos Sabe E aí Quando a gente Começa a olhar O nosso redor Olhar A direita A esquerda Para trás Para frente Nós olhamos Para tudo isso E dizemos Olha Não há Não há Não há vida E o pior É quando esse cenário Penetra a nossa alma É isso que diz O verso de número 4 Ele diz Invoquei o nome O nome do Senhor Livra A minha alma Não é simplesmente As circunstâncias Ao redor Mas é quando As circunstâncias Ou a falta de esperança Entrou dentro de mim Sabe E eu começo a viver Os extremos Não só da ansiedade Mas da angústia E isso me fere muito Sabe Me fere muito Esse é o sentimento É o sentimento Que o texto diz Laços de morte Me cercaram E angústias Do inferno Angústias do inferno Diz o versículo 3 Se apoderaram De mim A palavra angústia Vem de angustos Que significa estreito Que também significa Angústia Sabe A palavra anguis É serpente Né Muita gente sonha Com serpentes Com cordas Cercando Com coisas retorcidas Esses são os sentimentos Que a angústia Nos provoca Um sentimento De distorção A palavra angústia Vem Vem do latim Do verbo angere E vem do grego Também E as línguas Indo-europeias Traziam essa ideia De que Está angustiado É estar num lugar Onde você não Não deveria estar Um lugar que não comporta você A alma está num lugar Estreito demais Mas se a alma É aquilo que existe em nós É aquilo que pode transcender Aquilo que nós estamos vivendo Como é que eu posso Ter a minha alma Num lugar estreito Demais É quando Dentro de mim Ao invés da amplitude Da expectativa De uma vida melhor Eu olho E vejo que tudo Está pequeno demais Como um menino Que tenta entrar Num lugar estreito E agora não consegue Mais recuar E não consegue Ir pra frente Ele que sentia Que podia passar Numa passagem Entre duas paredes Agora está espremido Pelas circunstâncias E o único jeito De retirar esse menino É quebrar as paredes Por quê? Porque ele está espremido Num lugar Onde ele não cabe É como se a sua alma Estivesse sentindo Ou tendo sentimentos Ou expressões De não vida Que não cabem Ou seja Você não consegue mais Viver a vida Que você está vivendo Isso é angústia Sabe Ele diz Angústias do inferno O inferno É um lugar de sofrimento Sofrimento Sem fim Sabe Um lugar insuportável Um sofrimento Que a gente não pode imaginar Então quando ele diz Que angústias do inferno Se apoderaram de mim Tomaram conta de mim Ele está dizendo Olha O meu sentimento Não é só de um aperto Sem fim Mas de uma dor Que parece não ter limites Eu estou sentindo isso Como é difícil Pra gente reconhecer Que a gente está vivendo Uma circunstância Que aos nossos olhos É insuportável E ele diz o tempo todo Que ele clamou ao Senhor E que Deus Ouviu as suas orações Sabe Quando ele diz Angústias do inferno O inferno É um lugar Sem saída É o lugar Onde você está preso E você está preso Por laços invisíveis E você não sabe Do que precisa se libertar E não sabe Como pode se libertar Porque você está tomado Por um sofrimento Um sofrimento Em que você Não sabe nem por quanto tempo Você vai continuar preso Dessa forma E pior Pelo que nós vimos Isso acontece na alma É o que ele vai dizer No versículo 4 Angústias do inferno Um sofrimento Que agora é definido Pela estreiteza Conforme nós falamos Até agora Ou seja Um aperto Sem fim Sabe É pior do que A pior condução Que você tenha tomado Transporte coletivo É pior do que Qualquer aperto É um aperto Sem fim Isto Ele diz Mas o texto Que nós estamos meditando Fala de um amor Que nos liberta Da angústia Amo o Senhor Diz ele Porque ele ouve A minha voz E as minhas súplicas Em segundo lugar Eu queria Compartilhar com você E comigo Sobre a libertação Da alma O texto diz Que a tribulação Acontece na alma O versículo 3 Ainda diz o seguinte De uma forma Muito dura Cair em tribulação E tristeza Tribulação Livra a minha alma Diz ele A vida dentro de mim Se tornou estreita O que é a tribulação? É a turbulência Tem gente que quando está No avião E começa a acontecer Uma turbulência Ela acha que vai morrer Porque é terrível mesmo A turbulência Além de quando você Está voando Você não Não poder ter um chão fixo Parece que a ideia Da instabilidade De um voo Vai levar você A cair E morrer Mas a turbulência Também pode ser Manifesta Numa embarcação Marítima Na qual você está De verdade Vivendo debaixo De Ou está agora Sobre ondas Ondas que se quebram Sobre você Ou sobre um conflito Sem fim Diz cair em tribulação Uma dor Sem que se identifique Necessariamente a causa Não se pode especificar De onde veio Mas é uma dor Que está dentro de nós E parece que as circunstâncias Começam a ditar O batimento do seu coração Eu olho E eu só vejo As tribulações Ao meu redor Eu olho E eu só vejo O sofrimento E o meu O batimento Do meu coração Agora Está de verdade Tão preso Ao que está acontecendo Fora A tribulação Que eu não consigo Livrar a minha alma Do que está Fora de mim Sabe Diz o texto Diz o texto Caí Caí Versículo De número 3 Ainda Essa alma A gente não tem Parece que não tem Limites Para descer A uma tristeza Sem fim Sabe E aí a tristeza Pode se tornar A sua vida De uma forma Que você não consegue Ver alegria Mais alguma Porque você está Em profunda Angústia Então a pergunta é Nesse momento Como é que eu posso Me livrar Como é que eu posso Experimentar a libertação Para a angústia Em primeiro lugar Eu e você Precisamos ter Uma experiência Com amor Um amor Que liberta Que ouve Acho lindo Que esse salmo Diz O Senhor ouviu O Senhor ouviu Eu clamei ao Senhor Eu clamei ao Senhor O Senhor inclinou Seus ouvidos Para mim Amo o Senhor Eu gosto De compartilhar Que o amor O amor de Deus E o amor a Deus Ele é transitivo É um amor que volta Não é só um amor Que vem de Deus Mas um amor Que volta Para com Deus Sabe É uma experiência De um amor Que houve Uma experiência Com um amor Que toca a minha alma Uma experiência De um amor Sacrificial Um amor Que se doa E esse é o amor Que Deus tem Para com você Então Quando a gente Está muito angustiado Parece que as pessoas Olham para nós E nos querem tirar Da vida que nós Estamos vivendo Só que a vida Que nós estamos vivendo Interior É uma vida De um sofrimento Que nem nós Conseguimos mensurar E o texto nos diz Que o amor de Deus Depois de toda Essa experiência Ele diz Amo o Senhor Eu não só percebi Que o Senhor O texto vai dizer Que o Senhor É compassivo Que o Senhor É cheio de misericórdia Que o Senhor livra Mas ele diz Eu amo o Senhor Eu volto esse amor Para Ele Então quero te dizer Que o que pode Libertar a sua alma É amor E você reconhecer Que Deus o ama Mesmo nessa situação De tormento Que você pode estar sentindo E você pode ter Uma experiência Com a invocação A esse Deus Diz o texto No verso de número 4 Diz exatamente Isto aqui Eu invoquei o Senhor Eu clamei ao Senhor Ao nome do Senhor Ó Senhor Livra minha alma Livra minha alma O que eu quero Compartilhar com você É que quando você Tem uma experiência De invocar a Deus É que você Começou a aclamar A Ele E você tem Algumas características Que quando a gente Invoca a Deus De verdade Se tornam reais Para nós Eu não vou deixar De procurá-lo Enquanto ele não me ouvir Porque eu sei Que ele vai me ouvir Eu não te deixarei Até que me ouças Eu não deixarei A tua presença Até que o Senhor Veja qual é O estado da minha alma Eu encontrarei Porque um dia O Senhor me encontrou E eu também Vou me encontrar contigo E eu vou me entregar a ti Vou entregar A minha vida inteira a ti Porque eu invoquei Teu nome E tu que estás Me ouvindo Tu que estás Próximo de mim Vai me ouvir Eu me entreguei Ao Senhor Diz o texto Eu invoquei Ao Senhor A palavra Senhor Que no grego É Kyrios Essa palavra Senhor Adonai Significa aquele Que é dono De todas as coisas Eu não invoquei Alguém que não pode Que tem limitações Em me libertar Que tem limitações Em agir Sobre o meu entorno Não eu invoquei Ao Senhor Aquele que pode Todas as coisas O médico dos médicos O Senhor De todos os senhores O dono do universo Eu invoquei Diz ele O nome do Senhor E eu queria falar Uma coisa pra você Que o nome de Jesus O nome do Senhor Deus O nome de Deus Tem autoridade Tem autoridade Sobre os espíritos imundos Tem autoridade Sobre as enfermidades Tem autoridade Sobre a angústia O aperto Em que você pode estar O Senhor liberta E a Bíblia diz Que ninguém liberta Como o Senhor Não existe nenhum Você pode De fato Chegar à conclusão Que você está Apertado Angustiado Angustiada Mas eu quero dizer Que o Senhor Pode te livrar E você Pode invocar O nome dele E pode invocá-lo Porque ele ouve E pode invocar O nome dele Porque o nome dele Tem autoridade Jesus diz Tudo o que pedires Em meu nome Ao meu Pai Eu concederei Peça agora Em nome de Jesus Pra que Deus Ouça o seu clamor Ouça o estado De angústia Que a sua alma está Não tenha receio De abrir seu coração Com Deus De pedir a Deus Que ele penetre No mais profundo Da sua alma E veja o que o aflige Sabe Qual o tamanho Do nome do Senhor Atravessa o universo Atravessa os tempos Pra encontrar você O seu grande amor Porque ele é o libertador Ele vai libertar você Ele vai agir Sobre a sua vida Ele vai agir De tal forma Que você vai entender Que ele ouve As suas orações Que ele atende As suas orações E que ele é o libertador E hoje Nesse momento Quando nós formos orar Eu vou orar a Deus Pra que Deus O liberte Dessa angústia Pra que ele toque No profundo A sua alma E nas próximas semanas Quando nós ainda Falarmos sobre esse texto Eu quero te convidar A experimentar Como Como o amor De Deus Como o amor De Deus É capaz De libertar você Da angústia Pelo seu imenso amor Vamos orar Quero convidar você A orar E onde você estiver Em nome de Jesus Pai Escuta a oração De quem está Muito apertado Não essa semana Não pós pandemia Mas apertado Senhor Porque não vê A saída Não vê As respostas Não vê A solução Pai No nome de Jesus Eu te peço Que o Senhor Socorra Que o Senhor Ouça Todo o nosso Clamor Senhor Deus No nome de Jesus E que o Senhor Haja Pai Para que haja A libertação Para cada pessoa Que não vê Mais nenhuma resposta Nenhuma saída Nenhuma esperança Que o nome do Senhor Que o teu imenso poder Que o teu imenso amor Seja experimentado por nós E que cada um de nós Que está orando hoje Possa dizer Eu também te amo Senhor Eu te amo Senhor Eu te amo Porque o Senhor É um Deus que ouve É um Deus que atende É um Deus que cura É no nome de Jesus Que eu faço essa oração Que a graça Do Senhor Jesus Que o amor de Deus O Pai E que o Espírito Consolador Venha sobre vocês Hoje e para todos sempre Amém Que Deus o abençoe Que Deus a abençoe E que Ele liberte O seu coração A sua alma De toda angústia De toda ansiedade Porque Ele é Deus E Ele pode Porque Ele é Deus E que o amor de Deus De toda a orang É um Deus que lhe Obrigado.